Conflitos, convulsões e pestes. Situações caóticas aumentam. Mensagem da Santíssima Virgem Maria, no dia 20 de janeiro de 2024, através da confidente católica Sra. Luz de Maria de Bonila. Amados filhos do meu coração imaculado, intercedo por cada um de vocês nesse momento crucial para a humanidade. Venho para chamá-los a estarem e permanecerem alertas. A convulsão cresce e o ar do conflito consolida-se, com mais países aderindo a esse cenário de dor para a humanidade. Meus filhos, não sejam indiferentes diante de tudo o que está acontecendo e que irá se espalhar por toda a terra, de uma forma ou de outra. O conflito traz dor, fome, vidas perecem, desolação, enfermidades, injustiça, ingratidão e muito mais. A peste avança e, novamente, meus filhos estão ameaçados pela enfermidade. Usem o óleo do bom samaritano. A receita natural do abacaxi, para que cada um de vocês possa aumentar as defesas do vosso corpo, consumam também vitamina C. Aqui faço uma observação que considero necessária. Em especial, informo que os óleos sacramentais, como, por exemplo, este citado, bem conhecido, óleo do bom samaritano, são todos para uso externo, jamais ingerir. Certo? E maiores informações e detalhamentos sobre as receitas naturais e plantas medicinais, que constam em algumas das mensagens divinas, você encontra no site Revelaciones Marianas. Link na descrição. Ok? Continuando a mensagem. Filhinhos, não frequentem lugares aglomerados. Nesse momento, já existem criaturas humanas que estão enfermas, e a peste progride quando elas se recusam a reconhecer-se como criaturas doentes. Os mares, enfurecidos, invadem as praias e cidades próximas. Sejam precavidos, filhos. Sejam cautelosos. Rezem, meus filhos. Rezem pelo Chile, Colômbia e Argentina. Serão estremecidos. Rezem, meus filhos. Rezem pela Califórnia. A natureza os levará a momentos de angústia. Rezem, meus filhos. Rezem pela Indonésia. Será abalada. Rezem, meus filhos. Rezem pelo México. Seu solo será fortemente abalado. Rezem, meus filhos. Rezem pelo Japão. Rezem pela Inglaterra. Serão afetados pelo conflito. Filhos, continuem vivendo uma constante mudança de vida, sendo mais espirituais, crescendo no amor, na caridade, na compreensão e conhecendo mais o meu Divino Filho na Sagrada Escritura, para que não sejam enganados. Busquem o meu Divino Filho no Santíssimo Sacramento do Altar. Adorem-o. Participem da celebração eucarística e recebam o meu Divino Filho previamente confessados. Amados filhos, convertam-se. É urgente para todos vocês. Filhos, tenham discernimento. Conheçam o meu Divino Filho para que possam reconhecê-lo nas obras e ações. Sejam amor, pois quem não for amor, será muito mais difícil chegar a ter um coração de carne. Prestem atenção a uma notícia que chocará a humanidade e que será proveniente da igreja do meu Divino Filho. Sejam constantes em vossas vidas, em vossas obras e ações. Sejam criaturas do bem. Não espalhem o veneno por onde passam. Não permitam que o maligno vos possua. Eu vos levo em meu coração imaculado. Eu vos amo. Vossa Mãe Maria Saudemos Nossa Mãe Santíssima Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida Breve e importante comentário complementar Da confidente Luz de Maria de Bonila Irmãos e irmãs Nossa Mãe nos mostra a realidade na qual vivemos Para que possamos estar atentos ao avanço do conflito Onde cada vez mais países se envolvem Ela também nos alerta sobre a onda de desastres naturais Que castigam e castigarão a terra Sobre o perigo da enfermidade, da peste E sobre o avanço da confusão Que constantemente cresce no povo de Deus Como é importante conhecer para saber reconhecer Como é importante usar a mente, a memória, a razão Para saber reconhecer Nosso Senhor Jesus Cristo a cada momento Irmãos, Nossa Mãe nos alerta Porque o que vivemos é uma realidade Rezemos, irmãos Rezemos a Nossa Rainha e Mãe dos Últimos Tempos Eu vos convido a conhecerem mais sobre esse título de Nossa Senhora Baixe o livro sobre a Rainha e Mãe dos Últimos Tempos No site Revelações Marianas Link na descrição Para finalizar Oremos colocando todas as nossas intenções No Imaculado Coração de Nossa Mãe Santíssima Também pedindo a Vossa Proteção Materna Rezemos Socorrei Maria, é tempo Socorrei, ó Mãe de Misericórdia Sois poderosa para nos salvar Nas necessidades e nos perigos Pois onde o socorro humano desfalece Não falhe o vosso Não, não podeis desprezar As ardentes súplicas de vossos filhos Mostrai que sois Mãe Onde a necessidade for maior Socorrei Maria, é tempo Socorrei, ó Mãe de Misericórdia Amém Nossa Senhora, Mãe e Rainha dos Últimos Tempos Intercedei pelas nossas intenções E protegei-nos neste tempo bíblico e profético Até o triunfo dos Sagrados Corações Amém Quem tem ouvidos, para ouvir que ouça Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações E compartilhe mais este importante vídeo Abraços, paz e bem e sigamos unidos E aí E aí E aí O que é isso?